Oi pessoal, oi, 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 voltei para mostrar aqui a minha bebê que eu tinha colocado lá fora, sabe um, nos vídeos de tour de apartamento vocês conseguem ver, tem uma madeira lá fora, um cantinho de parede do sol, que bate sol da manhã, é filtrado com alguns vasos de gerânio no teto da varanda, é onde eu mostro pela sala, lá eu tinha colocado esse único bulbo que tinha sobrado de uma planta que estava morta na casa de uma pessoa, que eu estava cuidando das plantas e do gato nas férias, eu estava cuidando em duas casas, essa eu mexi mais nas plantas e eu trouxe, né, para ver se eu recuperava, só que vaso, eu estou percebendo que está difícil de recuperar plantas sem raiz, praticamente sem raiz, tudo morta, Aí o que que eu fiz? Eu coloquei ela direto naquele apoio de madeira, que tem plantas terrestres, sabe, num vazinho vazado de madeira, então olha isso gente, juro as raiz estavam mortas, eu coloquei lá com sphagnum, coloquei o osmocote 14, 14, 14 enrolado no sphagnum, preso com isso aqui, que também estava mantendo um pouco a umidade, não era muito sphagnum não, vocês não tem ideia, é que agora eu aprendi, né, eu já comecei a aprender, mas, é uma coisa alucinante, tem até, ó, que eu vou deixar ela bem protegida, mas tem, ó, um bebezinho nascendo, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, isso aqui normal, né, ela estava morta, né, praticamente, o resto da planta mãe estava morta, e olha isso, então eu vou, um pouquinho de pelo, então eu vou, é, continuar prendendo ela, aqui eu coloquei finha, fininha, linha, linha, de costura, cortei, aí comecei já a prender esses buraquinhos aqui, daqueles pratos de segurar, é, vaso, coloquei, mas ainda não está tão preso, mas vou prender mais, aí eu coloquei essa madeirinha, daquelas de enfincar nas orquídeas, sabe, que vem nas orquídeas, eu prendi aqui, com esse fio, só passei, o que que eu fiz? Eu coloquei o fio, amarrei nela, solta, aí eu passei aqui no buraquinho, por trás, aí se eu só amarrasse, o fio sai, né, então daí veio pra frente, amarrei de novo, prendi de novo, aí eu passei por dentro desse buraquinho, aí vim aqui de novo, e amarrei. Aí eu prendi mais um pouco com esse fio aqui, esse fio não, ó, tá vendo, tenta não encostar em nada, desse, dessa linha de costura, que pode ser de pesca, mas eu prefiro a de costura, que ela não machuca tanto, não prende demais, mas tem que ficar fixa, tenta não machucar esse bebê que tá aqui, tá vendo, eu vou tirar essa linha que ficou. Aí eu acomodo as raízes dentro, elas vão crescer, grudar aqui, e vai nascer em pezinha, tá, não vai nascer, e depois eu vou prender ela por aqui, que daí vai filtrar o sol, eu vou colocar ela do lado, que é da jardineira que já bate o sol da manhã, que nasce daquele lado, naquela extremidade, aí eu devo prender lá, eu estou analisando ainda, eu soltei vídeo de tour de apartamento, um em português e um em inglês, aí esse daqui, eu vou colocar seguinte, é o vídeo seguinte, tá, e eu vou mostrar pra vocês onde eu coloquei depois, em outro tour de apartamento, tem que ter mais coisa pra mudar e mostrar primeiro, né. E é isso aí, vamos lá, eu vou colocá-la aqui e eu vou fazer junto com vocês aqui, sem saber no que vai dar, hein, pessoal. Então, eu vou usar o esfagnum, eu não uso esfagnum pra nada, mas pra isso serve. Por quê? Porque eu não tenho como prender o meu carvão triturado, a minha argilha expandida, tá secando aqui que eu tirei de um vaso que eu pus uma planta no maior, eu não filmei. Eu tenho os meus adubos aqui, tenho, ó, não muito esfagnum, hein, gente. Aqui tem o preguinho, aí eu venho aqui, coloco mais um pouco de esfagnum, não é um monte, falei pra vocês, não é um monte. Aqui eu queria mostrar as raízes, aí essas raízes vão, tinha uma que tava crescendo na, duas crescendo na parede, as mais compridas estão aqui, ok. Então, essas estão até acostumadas a não ter exposição, não, até não estarem cobertas, né. Mas elas estavam debaixo da madeira, então tinha uma certa proteção. Então, eu tirei com isso daqui, eu tinha regado bem, aí eu tirei da parede com isso aqui. Aí eu vou tentar prender, gente, vamos lá, né, eu vou fazer com vocês. Eu tenho regado ela todos os dias, mas de novo, não seca, né, não seca não, logo seca lá. Você vai regar de novo assim que o esfagnum estiver seco. E a vantagem é que pra crescer, assim, raízes novas, as plantas precisam de umidade constante, mas elas não podem ficar enxacadas, senão apodrece. Então, quando você coloca ela num ambiente que não fica dentro de vaso, você pode regar bem mais pra aumentar a umidade do ar e o ambiente em volta dela, ela tava pegando a umidade que escorria na parede e na madeira. daquele artesão, né, sabe que faz os meus apoios de orquídeas? Ele também fez aquele apoio de parede. É, não tô conseguindo. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou prender aqui. Vou amarrar aqui na madeirinha, nessa... Aqui também, na madeirinha. Certo se ele ia conseguir, né, gente? Mas eu vou ficar uma eternidade aqui tentando. Porque a planta tem que ficar firme e eu vou pendurar ela. Então, ao pendurar, o que que vai acontecer? Ela vai ficar balançando com o vento. Então, ela tem que tá super firme. A vantagem disso aqui, diferente da Phalaenopsis, eu vou tentar não... Isso aqui vai se decompor, tá? Ela vai estourar sozinha, essa linha. Mas você pode até terminar de tirar depois. Mas uma vez que tiver fixo, com bastante raiz. Não aperta muito, tá? Esse bulbo aqui, ele talvez cresça. Então, eu só firmo ela. Já mostrei pra vocês o que eu fiz, né? Vamos ver. O esfagnol... Pode ser que caia um pouco. Eu tô querendo mais é mostrar a minha ideia pra vocês do que outra coisa, tá? Já tinha quase firmado ela. Então, é no prato. Não é que eu tenha tido essa ideia. Eu vi e eu estou adaptando. Gente, as ideias a gente compartilha, viu? Compartilha. Um que tem plantas sendo cultivadas fora de substrato. Ele sempre fala de recuperar em madeirinha. Mas eu não tenho madeirinha no momento. É o J.V. Orquídeas. Eu gosto demais do canal dele. Eu confio muito no cultivo dele. Mas o cultivo dele é de ambiente externo. Então, as plantas dele pegam muita chuva. As minhas pegam água que eu rego. Tá bom? Então, o controle é totalmente meu. Só que eu devo colocar ela... Se eu colocar ela no lugar que eu tô imaginando, eu vou colocar ela perto da tela. Então, ela fica mais exposta. Aí, como ela tá aqui, desse jeito, ela logo vai secar. Não vai ter problema. Eu vou poder logo regar de novo. Pra manter a umidade. Ainda não. Então, o que que eu posso fazer? Vamos lá. Eu vou ter que provavelmente amarrar... Ali em cima. Será que eu vou acabar usando a linha toda? Ah, eu vou pegar tudo aqui. Se sobrar, sobrou, né? Era o finzinho. Aí, eu vou tentar prender... Aqui. Estou vestindo a minha cor preferida, viu? Verde. Mas verde... Sempre verde vivo pra mim, porque... É que eu estou bronzeada, mas... Eu sou bem branquinha. Então, você tenta firmar ela. Eu fiz isso cedo demais. Tá? É entre o bubo e a folha. Mas, de novo, como eu falei pra vocês, ela vai crescer, porque o bubo da mãe era maior. Eu não acredito que ela seja uma dendrógeno mini. A pessoa ganhou, né? Acho que a pessoa ganhou de presente. Na casa dela tinham várias plantas mortas. Aí, eu saí fazendo uma limpeza nas mortas. Mas essa daqui tinha esse bubo sobrevivente. Como na casa dela iria morrer, eu replantei algumas lá. Vou lá. Vou ver. Vou colocar uma madeirinha aqui. Madeirinha lá de fora, né? Que não é bem madeirinha. A minha dificuldade aqui é que esse fio é difícil de mexer, tá? Até pra costurar, né? Mas, qualquer coisa, aí eu corto depois. Se tiver vendo que tá apertando, aí eu corto. Tem que ficar de um olho. Então, eu venho aqui, agora que eu vou fazer mais uma vez. Aí, de vez em quando, eu jogo enxofre nela, tá? Porque, como ela tá debilitada, não tem como ela não estar debilitada. Ela quase morreu. Eu tenho jogado também vitamina B, de vez em quando. A vitamina B são 10 gotas por litro, ou 1 ml por litro. Ai, é difícil de colocar, gente. Ou 1 comprimido por litro. O comprimido aí seria de humana, né? Que eu uso vitagold. Vitagold é de passarinho. Aí, eu também tenho a humana, que eu mesma tomo. Então, quando acaba, vitagold. Mas, o de humana, você também pode encontrar na farmácia. Mas, evitem de sabor, tá? A líquida. Vocês também encontram a líquida. Humana. O que eu só encontrei com sabor. Aí, eu fui atrás de vitagold. Passarinho. Aí, eu venho aqui, né? O besteiro. Aí, é a minha lógica, tá? Aqui na hora, gente. Eu nunca tinha feito assim. Eu é que tô prendendo com o material que eu tenho. Você pode prender em madeirinha. Tem que ser madeira resistente. Aquelas que não se decompõem com facilidade. Aí, eu amarro. De novo. Esse fio pode ser removido quando a planta estiver super enraizada e presa nele. Esse pratinho, ó. Era de alguma rosa do deserto que eu ponho dentro de casa no inverno. Lembrando que agora é outono. Início de outono. E segue quente com sol. O sol voltou a bater dentro de casa. Aí, eu só fixo mais, gente. Porque nunca é demais, né? Como é, gente? O que? Ui, que brilho, né? Mas, tudo bem. Fixou. Tô tentando prender tanto aqui na planta. Na hora de amarrar esse fiozinho, eu tenho que tomar cuidado. Ele estoura. Todos os meus vasos são ou verdes ou areia. Então, é isso, gente. Aí, eu tento fixar o esfagno, obviamente. A rega, eu fiz de manhã. Não rega no dia, quando vocês acabaram de mexer em raiz. Aí, eu tento firmar aqui o preguinho enferrujado, que ainda não tá enferrujado, mas enferruja. Ideia do J.V. Orquídeos. De novo, esse daqui é a vitamina B de bola que eu uso. E é de passarinho. Comprei em pet shop. Na verdade, na Cobase, que é um supermercado de coisas de animais e de plantas. Eu tinha pego isso aqui, caso eu precisasse. Agora, eu vou tentar colocar umas bolinhas de osmo-pote em algum lugar atrás. Não sei se vai ficar, mas... A gente tenta. E o bocache, como aqui eu não tô com aquele potinho de adubo, O que eu posso fazer é umidificar. Eu pego um pouquinho, faço uma bolinha e prendo aqui atrás também. Eu não peguei a água. E o que eu tenho jogado é enxofre de planta. E a cada 15 dias, você pode usar isso aqui, ó. Porque como eu tô regando todos os dias, eu posso usar. Que é o máximo que você usa. Que é o Forte Orquídeas, que foca na floração. Você dilui uma colher rasa de café por litro. Mas as especificações sempre ficam aqui, ó. Tá vendo? Você pode borrifar nas folhas. Se ela estiver do lado de fora. As minhas plantas do lado de dentro, eu não consigo borrifar, né? Senão, eu molho a casa inteira. Mas se estiver do lado de fora, você borrifa nas folhas. Enxofre, deixa cair nas raízes e nas folhas. Que daí vai prevenir de pragas. Eu colo... Você pode colocar uma vez por mês. Se com praga, você coloca a cada três dias durante um mês. A cada três dias, pelo menos... Não sei, na primeira quinzena. Aí, depois, pode passar uns cinco dias. Aí, uma vez por mês, você previne e deixa ela mais forte contra as pragas. Quando tem praga, você usa. Mas tem que lembrar de passar... É diluído em água de novo. As especificações ficam atrás. Você vai ter que passar tanto atrás da folha quanto em cima. E a vantagem dessa é que você não é que nem a falenopsis, que não pode deixar cair água no miolo. Isso não é problema. Vai sair. Tá? Aí, em breve, eu tentarei mostrar pra vocês onde ela foi colocada. Porque eu vou colocar ela lá fora e eu só tenho que decidir primeiro, com exatidão, onde ela vai ser colocada. Eu vou pensar mais o... Eu vou analisar, colocar o prato contra a tela, em algum lugar, pra ver se vai filtrar o sol em excesso. Que horário que vai bater essas coisas. Que eu sempre olho. Senão, minha gente, perde a planta depois de todo esse esforço. Olha a quantidade de raízes. Aquelas duas compridas eram as que estavam encostadas contra a parede, atrás do apoio de madeira. Vou colocar o contato dele, tá? Mas ele faz aqui, na zona sul de São Paulo. Ele também faz... Como é que chama? Mudança. Carreto. Beijos, pessoal. Tchau. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra saberem de novos vídeos. Divulguem. E façam perguntas sobre o meu cultivo de apartamento. Pra eu poder ajudar vocês. E assim o meu canal cresce também. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.